No geral, o mercado inteiro tem muitas oportunidades, assim, várias oportunidades por todos os lados, né? Que é um problema bom, né? Tem muita coisa boa para comprar, falta o dinheiro, né? Para a gente comprar mais do que a gente gosta e coisas que a gente também vê assimetria e ainda não tem. Mas a gente preza muito a questão da liquidez também, né? Então, assim, quando a gente pensa em small caps, a gente ainda prefere operar através do small 11. É uma maneira de você ter, né? Uma exposição a diversos setores, diversas empresas menores, mas com uma liquidez mais apropriada. E se por um azar do destino, uma determinada empresa, acontece algum problema intrínseco a ela, se você só tem ela na carteira, você sofre. Mas se ela está ali dentro do small 11, diluída, você acaba que às vezes você nem percebe, né? Que aquela empresa teve algum problema. Então, hoje a gente ainda, como tem muita oportunidade em nomes grandes, com muita liquidez, a gente tem a maioria dos nomes maiores. E a gente tem small caps através do small 11. Mas a gente tem algumas empresas que, para o Brasil, é small cap, né? Assim, a gente falou aqui já várias vezes que a gente, em varejo, consumo, a gente gostava e ainda gosta desse consumo mais de rico, de alta renda, né? Empresas que têm marca, que têm poder de preço. Então, Vivara, apesar de ser a maior rede de joias do Brasil, é uma small cap, né? Em valor de mercado. Então, ela pode ser qualificada como uma small cap. Iguatemi também, que a gente tem, gosta, fala, né? Do Shopping Iguatemi também, pelo seu valor de mercado, qualifica muito mais como uma small cap. Agora, essas very, 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 very small cap, a gente tem muita resistência em fazer. Tipo, os IPOs mais recentes e tudo mais, assim, são tamanhos de empresas que a gente normalmente não faz, não. Tipo, os IPOs mais recentes e tudo mais, assim, são tamanhos de empresas que a gente não faz, não.